Sugador, soprador de folha Husqvarna 125BV é aqui em Nave Mago. Essa máquina tem a dupla função de soprador, soprar as folhas e com o kit para aspirar. Aqui na entrada de ar a gente tem um kit de aspiração de folha que vem também com a sacola, com alça e zíper para esvaziar facilmente. Então ele tanto suga como pica as folhas, joga aqui nessa sacola e funciona como soprador, podendo funcionar um bico curto e facilmente colocar a prolongação. Husqvarna 125BV soprador e sugador de folhas é aqui na VMAG.